No último episódio de Master Liga com o Paris FC, finalmente vencemos a nossa primeira partida na UEFA Champions League. Mas como vocês podem ver, o grupo está bem equilibrado. Estamos na liderança, sim, mas vamos ter dois jogos seguidos contra o Nair. E se eu perder os dois jogos, ó, adeus UEFA Champions League. E aí, meus amigos, episódio muito, muito, muito difícil. Hoje vamos ter alguns jogos pela Ligue 1, Copa da França e principalmente esse jogo contra o Nair, lá no Old Trafford. Lembrando que depois desse jogo contra o Nair, teremos mais alguns jogos pela Ligue 1. Aí tem um jogo de volta contra o Nair, válido pela quarta rodada dentro da nossa casa. Amigos, eu preciso vencer pelo menos um desses dois jogos para manter o Paris FC na disputa. Por quê? O Barcelona vai enfrentar duas vezes consecutivas o Bruges e deve fazer seis pontos. Ou seja, vai a dez pontos. O Barcelona fazendo dez pontos e eu perdendo as duas partidas para o Nair, o Nair vai a nove, o Barcelona a dez e eu fico com quatro. Já era, já era. Se eu perder as duas, já era, rapaziada. A não ser que eu vença uma das duas partidas e aí eu fico com sete, o Nair fica com seis e aí vamos ter as duas últimas rodadas. Contra o Bruges e finalizando contra o Barcelona lá no Camp Nou. É uma tarefa muito complicada, delicada, mas vamos lá. Eu acredito e eu tenho certeza que vocês também acreditam. Bom, o time próximo jogo está montado, muitos jogadores com a Assetona para baixo. Só vou botar o Acharal e aproveitar que eu estou com a Assetona para cima. E é isso aí. Vamos lá, para cima do D-ROM, primeiro jogo de hoje. Mas antes, 5 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais, aparecendo na tela, links aqui embaixo na descrição. Se você não é a gente, inscreva-se. São dois vídeos por dia, 11h15 e 6h15 da noite. Ah, antes de começar também, tenho que mandar um salve para a galera aí que é assinante do canal da ideia. Um salve para o Kaique, para o Ioi Chapelão, Nicolas Muniz, Soft Baldasso, Guilherme Locondo, Suelen Barros, Wesley Vigilato, André Ferreira, um ser humano, Jair Neto, Rafael Mendes, Luiz Miguel. Muito obrigado a todos vocês. Vamos começar o episódio. Olha lá, Pelota, primeiro jogo de hoje, meus amigos. Literalmente, primeiro jogo de hoje. Muita gente está se perguntando, ah, Dedeco, o time já está meio cansado. Cansado, eu sei, galera, mas ele está com a Cetona para baixo e eu quero aproveitar todo o momento dessa Cetona... Para baixo não, para cima, desculpa. E eu quero aproveitar todo esse momento dele com a Cetona para cima, mesmo cansadinho. Olha lá, olha o bolão para o Cavani. Cavani! Uh! Baró. Bom, Baró. Bom, Baró. Bolão. Cavani! Boa, agora o Cavani não perde. Muita gente me criticou porque eu não estava chutando muito com o Cavani. Está aí, ó. Dois chutes, um gol nesse episódio. Gol, Aminjaru! Xaroi. Olha o Xaroi. Atrás com o Zelo. Diop. Que isso, Diop? Vai tomar! Boa, Nakamura! Terceiro jogo dele com a camisa do Paris FC. E acho, não tenho certeza, acho que ainda ele ainda não tomou gol, né? Está invicto aí no nosso gol. Doze. Diop foi para cima. Tirou, Diop! Uh! Pé esquerdo, Diop não é dos melhores. Tomar! É boa! É boa! Duas vezes. Simplesmente é boa, é boa, né, galera? Que zagueiraço. Que contratação. Que acerto nessa temporada. Diop foi carregando. Diop. Passou o Timit. Golaço. Ah! Termina. 1x0 o golzinho do Cavani. E mais uma vitória para a gente na Liga E. E, ó. Deijos cruzados, torcer contra o PSG. O PSG venceu. Rennes fora de casa. Está a um ponto ali atrás da gente. Só que o maior problema nesse momento é o Nice, né? Seis jogos, seis vitórias, oito gols feitos e nenhum gol sofrido. Está demais. E aí o cara, o nosso assistente está falando ali. Temos o calendário complicado adiante. Por isso acho que é bom deixar o Ansifat dar uma descansada, é isso? Ah, não. Jogar, no caso. Mas o Ansifat já joga, cara. Ele já joga. Não entendi por quê. Ele deve estar falando isso por conta que o próximo jogo é pela Copa da Liga. A Copa da França, né? Não dá para entender isso porque o Ansifat é o nosso titular. Talvez porque ele não jogou o último jogo, né? Enfim, time quase todo reserva escalado. Só o Yoho é titular aqui. O resto é reserva. É isso aí. O próximo do Rodas, time da Liga e Dan. Eu acho que vai ser fácil. Mas vocês sabem, na prática, às vezes, nem sempre é fácil. Oh, arrequete! O que é que eu estou gostando desse cara? Cara, eu tinha um preconceito contra ele. Ah, está saindo. Está acabando. Pelo amor de Deus. Mano, se eu for eliminado por esse time da Liga e Dan, é sacanagem, né? Olha o Yoho. Ele rouba bola e arma contra-ataque ainda, meu amigo. Que homem. E ele vai levando, vai levando. Deram espaço? Vai, filho. Deram espaço? Vai! Yoho, vem, vem. Abraça o Menezes, abraça o Menezes, vem. Vem, abraça o Menezes, cara. Abraça o Menezes. Que contra-ataque épico puxado pelo Yoho, cara. O gol foi todo dele, com todo respeito, Menezes. O gol foi dele, não foi teu, não. Eu sei que o Menezes chutou ali, quase deitado, né? Mas o gol foi do Yoho, gente. Que jogada sensacional. E olha o Menezes. Ai, o cara não se jogou, mano. Eu acho que esse daqui é o primeiro jogo do Menezes nessa temporada. Ou o segundo, né? Eu acho que ele entrou em um dos jogos contra o PSG lá no início. Mas como titular, eu tenho certeza que esse daqui é o primeiro. Ele tá jogando bem. É o Menezes, né, cara? Ele pode ficar com 60, 50 de overall. Ele vai continuar metendo muito gol. Vai continuar sendo cara cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Não só ele, mas o Valbena também. Olha isso. Olha isso, cara. Olha o passo do Valbena. O Menezes protegeu. Olha o Menezes, mano. Olha o Menezes. Perdeu dois gols? Perdeu, mas isso daqui é experiência pura. Parou, protegeu, esperou. Aitem passar, tocou. Aitem mandou pro Silla. É gol do Silla. Gol da Silla. Agora eu quero ver os haters do Dedeko falando. Ah, Dedeko, essa tática não vai dar certo. Você perdeu os dois jogos pro Paris, cara. Ah, Dedeko, ah, Dedeko. Mano, tem que ter calma. Vocês não tem calma. Isso é o problema de vocês, tá ligado? Vocês não tem calma. Vocês tem que ter mais paciência, cara. Tá aí, ó. O time do Dedeko voando. Paris FC, ó. Só subindo. Olha o Silla, mano. Bolaço. Ah. De bike. Não deu bike, não. É isso aí. Isso aí, fomos o Hudders. Estamos na próxima fase da Copa da França. E vamos em busca do bicampeonato, hein. Vamos lá. Bom, pelo menos nessa temporada não caímos na chave do PSG, né. Eu posso pegar o PSG, mas só na final. Isso se eu chegar e o PSG também. Próxima fase, vamos pegar o Lea Abre, que eliminou o Sanity N. Agora chegou a hora da verdade. A hora que o filho chora e a mãe não vê. Terceira partida contra o Night. Meus amigos. E o time tá montado. Com dois volantes. Manduik e Aitem. Sim. Inclusive, eu joguei o último jogo para testar esses dois volantes jogando juntos. Por que eu tô fazendo isso? Porque o time, o meio campo do Night é muito bom e vocês vão ver daqui a pouco. Manos, espero que dê certo. É uma escalação um pouco mais defensiva. Mas temos jogadores rápidos para puxarem contra-ataque ali pelas pontas. Pelo meio também. E temos dois matadores ali na frente. Cavani e Timit. Se vai dar certo, só veremos em prática. Próxima do Night. Próxima do Night. Próxima do Night. É, está fechadão. É, fica fechadão. É. Olha esse timaço do Night. Timaço, hein? No meio campo dos caras. Olha aí. Bruno Fernandes, Lopes, Matik E Pogba Agora vocês entendem porque eu tô com dois rolantes A defesa é boa, mas nem tanto Eles estão com Donnarumma no gol, tem derrida na reserva ainda O ataque é Rashford E mais um, outro eu esqueci de ver Mas é um timaço Eu acho que, nossa, dá pra bater de frente tranquilamente Aqui no Trafford Bater de frente eu digo que fazia o jogo duro, não ganhar, tá? Não entendam mal o que eu acabei de dizer Mas vamos ver, vamos ver Só jogando que a gente vai saber, rapaziada Ah, e antes de começar eu tenho que pausar o jogo aqui Botar algumas marcações individuais Principalmente no meio campo do Knight Ó, uma coisa interessante que eu acabei de descobrir É que o Knight ele faz a troca do Bruno Fernandes com o Rashford O Rashford, ó, ele vira meia E o Bruno Fernandes vira centroavante Olha aí, ó Ó a malandragem do Knight Olha a malandragem do Knight Ai, 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 ai O que eu faço agora, rapaziada? Eu não tava esperando por isso, né? Vocês podem ver que o Knight ele sai da tática 4-3-1-2 E vira uma 4-2-3-1 Uma tática completamente diferente Eu não esperava essa viração, mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos botar o Ayrton em cima do Bruno Fernandes Que aí ele cola mesmo quando ele virar centroavante Vira zagueiro também, enfim E eu vou botar o Manduik em cima do Lopes Acho que o Lopes vai ser um cara bastante criativo ali no meio campo do Knight E essa vai ser minha marcação por enquanto nesse início Fechou? Vamos lá Seja o que Deus quiser Pra cima do Knight É dentro do Old Crafo É boa, é boa Pode marcar Pode marcar O Bruno Fernandes já tá jogando de centroavante ali Fath Ai, Fath Tu ganha do Daló, hein? Ai, ai, ai Jogo estudado Jogo difícil O Knight já tenta o chute lá pro Bruno Fernandes Diop domina Manduik tá avançando Manduik Tá volante Manduik Você é volantão Manduik O Fath já tá lá em cima do Pogba E já educa ele, né? O Manduik A frente Do Diop Manduik 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 Senta no colinho do papai, Manduik Você tem que me respeitar, Manduik Se eu pedir pra você ficar de volante Você tem que ficar, cara Será que é essa marcação em cima dele aqui? Tá bom, Manduik Eu tiro Marca o hatch Vai E aí o Diop Faz a marcação em cima do Lopes Ah Ah Dois em cima do Bruno Fernandes Pensei que ia perder, né? Olha o Manduik passando Eu não pedi pra ele passar Eu não toquei com o L1 Põe aí, irmão Ah Ele molha, hein? Isso, Bruno Ah Boa, Cavani Tem que chutar, tem que chutar Bora Nossa, o bolão do Bruno Fernandes O Aitem não tá Não tá marcando, né? Não tá fazendo a marcação que eu pedi Não tá fazendo a marcação que eu pedi Diop Dá-lhe Cavani Deu o quarto à luz Vai, Cavani Recuperou Vai, Cantu É, Cavani Saiu Por cima Por cima Por cima Olha o Donnarumma Tá jogando vôlei, filho? Você tá jogando vôlei? Não é possível, cara Timit Timit Ah Boa, Fight Ah Eu pensei que o Pogba ia chegar Olha o Manduik Boa, Manduik Boa, Manduik Boa, Manduik Zero a zero Resultado não tá ruim pra gente, não, cara Um empate aqui no Truffle Tá bom Tá bom Tá bom Tô aqui muito em cima do lateral deles, cara Dá-ló Boa, Fight Vai Ah, Manduik vai se Mano, se Manduik Se tem pra você ficar avançando Eu vou te tirar Eu vou botar o baró, velho Eu tô pedindo pra você ficar de volante Pra você marcar Você tá pensando que é o Diop? Tá de sacanagem, Manduik Eu sei que você tá comigo desde o início Mas você tem que me ouvir Você tem que ouvir o Minjaro, cara Botar o Silo no lugar do Cavani Pra dar mais velocidade ali pela direita Ah, Todebo Todebo do céu Tu vai me matar ainda, Todebo Cavani ainda não saiu Cavani ainda não saiu Arriscou Timit Ai, dominou errado Timit Que domínio foi esse, cara? Agora sim, Cavani e Manduik saíram Vamos tentar aproveitar a velocidade aqui do Sila Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui pela direita O jogo tá bom O jogo tá perigoso Nas costas do Todebo Bruno Vai tentar o cruzamento Cruzou Boa Todebo joga demais, cara Que isso, mano Que homem Bom, fiz a última alteração Botei o Mara na direita No lugar do Henry Moore Pra dar mais velocidade Aí ele vai ser o nosso jogo A partir de agora Atira Pode ser agora Vai, Sila Vai, Sila Vai, Sila Olha o Timit Tá cansado Se ele tivesse ali com 80% na barriga de vitamina Ele teria ganho, cara Certeza Aparentemente o United tirou o Bruno Fernandes Pra colocar o Lingard, hein Que alteração bizarra Vai, Fati Vai, Fati Vai, Fati Olha o Timit passando aqui Era pro Timit Vai, Timit Cara, cara Jake Timit Respeita O nosso Matador O nosso Artilheiro É o oitavo gol dele Nessa temporada É o segundo gol dele Na Champions League É uma vitória Fundamental No Old Trafford E os Dedecatis Deve estar se perguntando Até agora Como é que tu me tirou Cavani Pra deixar o Kimit É por isso, cara Confia no Dedecco, irmão Confia Dá pra confiar pelo menos uma vez Na sua vida Confia, cara Aqui o pai sabe o que tá fazendo Olha aí o Martial Pra Lingard Sem tomar gol de empate Marcone Faz uma cera Marcone Faz uma cera Marcone Tira pro Mara Mara pra Aitem É uma vitória fundamental Vitória mais importante Dessa temporada De fato Sila Dominou Tímite Tímite Que é o segundo Falta nele O Júlio Não deu nada Bora dar uma recuada No time Todo mundo atrás Se defendendo Olha o Gabriel Magalhães E ologei o Gabriel Nessa temporada E ologei Complicado Rapaz Complicado Era uma vitória Pra deixar registrada Na história Uma vitória No Trafford Eu não estou acreditando Nisso Marcone Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Que eu deixasse Essa vitória escapar Mano Era a vitória Da classificação Velho Uma vitória Aqui Seria épico Seria memorável Era a vitória Da classificação De fato Rapaziada Era só buscar Um empate Lá na minha casa Que tava tudo feito Tudo perfeito Tudo maravilha Mas é o dedequinho Vai lá Toma gol E pode tomar o gol Da virada Porque o Lopes Vem pra batida Na barreira Martial Último lance É do United Ou é nosso Vai terminar Raiva 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 Ô Gabriel Magalhães Por que tu não me tirou Aquela bola Cara Por que Cara Por que Velho O Barcelona venceu o Brujo Foi a 7 A gente para com 5 O United Para com 4 Que raiva Agora o jogo Contra o United É só daqui a 3 jogos Só no próximo episódio Mas Antes de finalizar O episódio de hoje Temos mais 2 jogos Contra Nimes E também Montenier Vamos lá O jogo contra o Nimes Tá aparecendo a nossa escalação Basicamente a escalação Do último jogo Só com a entrada ali Do Baró E também Do Cozielo Jogando de meia de ligação Isso aqui não é da falta Bom O Baró fica me enchendo o saco Para bater uma falta Então vou dar essa oportunidade Para ele Vai lá Baró Se consagra Mostra que você pode ser o novo Valbuena Vai E ele pode E ele pode Primeiro gol do Baró É o primeiro gol Acho que era Acho que é Golaço cara Ah lá Valbuena Ó Que isso mano Golaço Passo Mais uma Para o Barózinho Adição Cavani Tá me enchendo o saco também Mas daqui é Baró Cavani Sem condições Assim tu vai roubar A baga do Valbuena De batida de falta Cara Duas cobranças Dois gols Mano O Baró Tá demais Nessa temporada Ele tá jogando muito Errei o passo com ele Agora errei Mas o cara tá Tá colossal Tá muito bom Nessa temporada Mais uma Mano O Baró vai meter Três gols de falta É sério Acho que Nenhum Valbuena Conseguiu esse feito Baró Ah No travessão Caraca Caraca Mas hein Marconeta Pistola ali Isso dali não foi falta Isso dali não foi falta Isso dali não foi falta Beleza Timothy O que que tomou nessa temporada Timothy O que que você tomou Cara Isso não tá normal não Velho Olha isso Ele pega a bola do Diop Domina Atira do zagueiro E chuta Colocadinho Bolaço Tentei tirar o gol Tentei evitar o gol Mas não deu não Três a um Tá bom Tá bom Mais um Olha o hat-trick do Baró Mano Agora tu faz Baró Eu sei que o Cavani Tá pedindo aqui Mas Cavani Próximo jogo Deixa você bater Agora é o Baró Vai Baró Ah E duas Faltas na trave Não Seria o hat-trick do Baró Seria sensacional Ele merecia Ele merecia O Messi já venceu mais uma vez E o Nisse empatou pela primeira vez E conseguimos diminuir a diferença Ali pro Nisse Que era de 5 pra 3 pontos Rapaziada Agora vamos pro último jogo Let's go boys Fiz algumas alterações Tô mostrando pra vocês A escalação do nosso time Umas mudanças bem básicas Primeiro jogo Do Rando Ditch Nessa temporada E se pá Ele vai ser vendido Na próxima janela Se não Eu não tô pensando O que vocês acham Diga aqui embaixo Nos comentários Ó o Todibo São o Todibo São o Todibo Bolão pro Timmitt Ele já começa como? Metendo um gol amigo O que o Timmitt tomou Nessa temporada gente? Eu não sei Que time mano Que time mano Que time Reclama do Dedeco Fala que o Dedeco é burro Por jogar com 3 zagueiros Por botar essa tática Fala O Timmitt tá mandando os haters Calarem a boca Calma O Timmitt tá aqui Calma Nakamura Mano Nakamura Tá muito seguro Olha Eu acho que essa daqui Vai ser a última temporada Do Marco Ne Se ele não se aposentar Próxima temporada Eu coloco Nakamura No time escolar Tá merecendo Tá merecendo Eu não sei cara Vocês falam Que eu não chuto muito Com Cavani Mas eu não tô me sentindo confiante Quando eu chuto com Cavani Olha isso Baró roubou Botou ele cara a cara Ele domina Bateu bem até Mas Bola matrou Tá ligado Não tá entrando Eu vou falar a última vez Pra vocês Eu não tô forçando Essas jogadas em cima do Timmitt Cara o Timmitt tá se posicionando Muito bem Acho que a setana pra cima Brilhante tá Tá ajudando ele Vamos ver quando terminar Quando terminar A setana pra cima Brilhante Vamos ver se o Timmitt Vai cair Mas o Timmitt tá muito bem Cara Tá animal O que ele tá fazendo aqui No início dessa Dessa quarta temporada Simplesmente colossal Olha O saldo do Cavani Sem querer Coloca o Schoene Agora sim Eu forcei Porque eu queria O hat-trick do Timmitt Agora eu forcei Forcei também Esse gol do Cavani E é muito bem Do estado com o Timmitt O Cavani O Cavani tá precisando De uma moralzinha Pra fazer a dança dele Ó Eu só sei o seguinte Meus amigos Eu não montei um time Eu não montei um time Nessa temporada Eu montei uma máquina Uma máquina criada No laboratório Velho O time tá jogando Muito bem Tá jogando muito bem Todo mundo se posicionando Certinho Essa mudança tática Que eu fiz Jogando com dois Meias de ligação Me ajudou muito Cara Eu pensei que o time Ia ficar muito exposto E não tá muito exposto Os dois meias de ligação Estão marcando muito bem Estão criando muito bem O Baró Lógico Tá avançando mais O Cozielo Mas o Cozielo Tem jogado bem Não aparece tanto assim Nos vídeos Mas ele tem jogado bem Principalmente na parte defensiva Enfim O time tá muito bem E eu acertei na descalação Eu acertei nas contratações Eu acertei na tática E eu tava precisando disso Nessa quarta temporada Eu tava com medo De não acertar E foi uma mudança Muito louca Que eu fiz Muito louca E graças a Deus Deu certo E se Deus quiser Vai dar certo Até o fim Dessa temporada 3 a 0 Boa PSG perdeu Pro Nimes Esse ano é nosso Galera Esse ano É nosso Inclusive Assumimos a liderança Depois da derrota Do Nisse Pro Lyon Agora É pra nunca mais sair E pela primeira vez O meu ataque Tá muito bem Pela primeira vez Eu tenho o melhor ataque Da competição São 16 gols Em 8 jogos Que tá uma média De 2 gols De partida Tá sensacional E minha defesa Também tá muito bem E é melhor da competição Ao lado do Mônaco Que sofreu apenas 3 jogos O artilheiro da Ligue 1 Não preciso nem falar Quem é né Timothy Inclusive tá à frente Do Neymar Timothy tem 8 O Neymar tem 6 Em 8 Em 8 vem Edson Cavani Com 3 gols O Cavani não tá mal não Lembrando que a primeira temporada Dele também né rapaziada Então a gente tá um pouco mais calma Assistências Diop liderando ao lado Do Pirlo Do Mônaco E o Timothy Em terceiro ali Com 3 assistências E resumindo pra vocês Essa temporada O Timothy tem 11 jogos 10 gols E 3 assistências Somando todas as competições Ele tá com uma média De 6,9 A média mais alta Que eu já vi aqui Na minha Master Liga Outro jogador Que tá muito bem É o Diop 2 gols E 5 assistências Tá mitando demais Cara eu sei que muitos De vocês ficaram chateados Quando tirem o Valbuena Do time Mas foi necessário O Diop tá jogando muito E merece Essa vaga No time de Tolar Eu sei É difícil O Valbuena custou Meu coração Custou o coração de vocês Mas não tem como galera Não tem como Deixar o Diop No banco E o Cavani também Tá fazendo bons jogos 3 gols 2 assistências Em 10 jogos Tá bem Tá bem Vai melhorar com certeza Deixa o like Compartilha o vídeo Vejo vocês Com o jogo que volta Contra o Knight No próximo episódio Vai valer vaga Na próxima fase E se Deus quiser A gente vai passar Pra final da semana Você já foi demais Beijo do Gordo Abraço Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri